Oi pessoal, mais uma vez aqui no DNA da Nutri e hoje nós vamos falar sobre por que as crianças devem fazer o aconselhamento nutrigenético. Quanto mais cedo, melhor! A nutrigenética, ela estuda como o nosso organismo responde a nutrientes e compostos, de forma geral, compostos que estão nos alimentos, com base em um determinado perfil genético. Conhecer esse perfil genético possibilita interromper predisposições genéticas, predisposições genéticas a doenças ou a condições negativas. É importante que quando nós conseguimos fazer alguma intervenção, que ela seja o mais precoce possível, para que a gente possa interromper essas predisposições negativas. Em nível molecular, não chegar a deixar uma doença ou uma condição clínica se desenvolver ou se manifestar clinicamente, uma condição clínica se manifestar. É importante que que haja uma intervenção o mais precoce possível para que nós possamos interromper essa predisposição negativa a nível molecular, né? Antes que ela se desenvolva no nível clínico, que ela se manifeste no nível clínico. As crianças, elas têm pouco tempo de exposição ambiental. Então, por isso, a prevenção, ela se torna mais efetiva. A prevenção de doenças, quanto mais precoce for, ela vai ser melhor. Por quê? Porque menos alterações a nível fisiológico se manifestaram, né? As alterações, elas ainda estão acontecendo em nível molecular e isso faz com que haja uma janela de oportunidade para intervenção nutricional. Intervenção nutricional precoce, que vai diminuir o risco de desenvolvimento da doença. Dessa forma, o quanto antes nós conhecemos aquele perfil genético, antes a gente pode intervir. Então, a gente vai poder intervir mais precocemente. E quanto antes nós pudermos intervir, quanto antes forem essas mudanças positivas, maiores são as chances de nós interrompermos o desenvolvimento de uma doença grave, uma doença metabólica. Principalmente, doenças como o câncer, as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas como o diabetes, a síndrome metabólica, a obesidade. Todas essas condições, né? Que são muito importantes e são muito prevalentes na população de forma geral. Então, quanto vale a saúde do seu filho? Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar. Assista também esses outros vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição uma indicação pra vocês. Caso você queira saber mais sobre epigenética, sobre nutrigenética, assista esses vídeos. Até a próxima!